Saudações, como falei na aula passada, hoje irei explicar como o professor deve ensinar a criança a escrever nas classes iniciais no âmbito do programa Vamos Ler. Como na aula passada já vimos algumas partes ou algumas componentes da leitura e escrita, como a compreensão da leitura, consciência fonológica, a fonética, que é na parte de codificação e descodificação, a oralidade, que é na parte de ouvir e falar o vocabulário, e a fluência da leitura, onde as crianças leram e responderam algumas perguntas relacionadas ao texto. Hoje passo a explicar a escrita integral. Esta aqui é uma das habilidades, onde a criança escreve o que aprendeu, liga, mostra a partir da escrita. Aqui a criança escreve as letras, escreve as palavras, escreve o que leu. Para ensinar a criança, o aluno, a escrever a letra em estudo, o professor deve seguir os movimentos no ar, de uma forma imaginária, para a criança consciencializar-se do movimento da letra. Mas, devem estar na posição das crianças. Nesse caso, se os meus alunos estão em frente de mim, eu tenho que virar nesta posição. E assim, prestando atenção às crianças, se eles estão a reparar no professor. Por exemplo, nós estávamos a ensinar a letra Che. Esta letra que nós aprendemos, escreve-se assim. Deve seguir o movimento da letra Che, que é de cima, desce para baixo, assim. Depois volta para aqui, corta um pouco em cima. Depois escreve de lado, de cima, para baixo, assim. Depois, assim. Pergunta se as crianças já viram o movimento, o professor repete no mínimo três vezes. Dando às costas os alunos, para ver o movimento da letra. De seguida, o professor orienta os alunos para fazerem juntos. No mínimo, também, três vezes. É aqui onde o professor vai fazer junto com os alunos, os alunos seguindo o movimento do professor. O professor prestando atenção aos alunos, se eles estão a seguir o movimento que o professor está a explicar. Eles também fazem todos, o professor presta atenção aos alunos. O professor consegue ver quem não estava a fazer taxativamente como a letra é escrita. E são essas pessoas que o professor indica à criança que no passo, tu fazes. Depois do professor assim fazer, pede aos alunos, em forma de uma brincadeira, que cada um escreva a letra no colo do outro, mas sim usando o dedo. Não se ferirem, só usando o dedo, mas passando no colo do outro. Porque na medida que o aluno passa a escrever a letra no colo do outro, a criança que está sendo escrita no colo, também está a reter os movimentos da letra. Se a criança não está a escrever corretamente, o outro poderá descobrir que não está a escrever de uma forma correta e poderá lhe indicar da forma correta que pode ser escrita a letra. Por isso, é necessário muita atenção no lado do professor. Depois disso, o professor pede aos alunos para escreverem no campo da carteira. Se não tem carteira, podem fazer no chão. O professor controla as atividades. Depois desta fase, o professor faz algumas tracejadas e união de pontos destas letras para as crianças ligarem com o G no quadro. Estes exercícios iniciais irão desenvolver habilidades das crianças a usarem as mãos para escrever as letras. Quando as crianças saberem escrever mais letras, elas poderão escrever também mais palavras simples, usando as habilidades da descodificação fonética que aprenderam. Depois destas atividades, o professor encontrará os exercícios de pré-inscrita no caderno de exercício do aluno. E a partir de lá, poderá pedir às crianças cobrirem as partes tracejadas da letra em estudo. E depois, o professor, junto com os alunos, poderão corrigir o exercício. Depois dos alunos escreverem a letra em estudo, o professor pede aos alunos para escrever algumas palavras estudadas com a letra em estudo. Neste caso, aquelas palavras que nós já aprendemos na aula anterior, de tete, morete, para as crianças consciencializarem-se naquilo que já aprenderam. Depois de algumas atividades nesta parte de escrita, devemos pedir às crianças para escreverem os seus próprios nomes. Porque desde a primeira classe, nós viemos dando essas atividades. É uma forma contínua, sempre devemos pedir às crianças para escreverem os seus nomes. Depois de escreverem as palavras, o professor pede aos alunos em suas palavras para escreverem uma pequena história relacionada ao texto que nós já lemos. Ou em algum momento pode ser desenharem algo relacionado ao texto. Estas são partes da escrita integral. Isso dá uma visão ao professor a entender que os alunos perceberam o que leram. Depois da escrita, nós temos o nosso livro grande, que é uma leitura em voz alta, onde o professor mostra esse livro e as crianças interpretam o que elas vêm no livro, em relação às imagens que elas estão a ver. E o professor, por sua vez, dá algumas questões de compreensão em relação às imagens que elas estão a ver. Depois daqui, o professor dá livros complementares para as crianças irem ler em casa e dá outras atividades para casa. Obrigado a todos os professores que ligaram para mim. Isso é sinal que acompanham todas as aulas que são monitoradas. E parabenizar a todos que tiveram coragem de perguntar coisas relacionadas à aula de ensino bilíngue e que acabei explicando e saíram satisfeitos. Isso é sinal que cada vez mais juntos vamos crescendo. Não percebeu de alguma coisa? Não tenha receio e ligue? Poderei satisfazer se for ao meu alcance. Todos unidos venceremos para uma boa qualidade de ensino. Para mais informação em relação à aula dada hoje, recomendo que leiam o Manual da Professora e do Professor. A próxima aula será da disciplina de Português e nesta disciplina vamos usar o método Apontar e Nomear. A próxima aula será da disciplina.